Nossa, meu Deus, que cabelo é esse? Olha, não tem uma definição, tá horrível o que eu faço. Ah, já sei, vou usar esse O Poderoso Cervão que eu recebi da Embeleze. Ai, que maravilha, chegou na hora certa. Hum, ele tem um cheirinho maravilhoso, vou usar ele mesmo. Vou lá lavar o meu cabelo e já volto. Oi, meus amores, e no vídeo de hoje eu vou trazer resenha pra vocês O Poderoso Carvão Ativado, que é essa belezinha aqui que eu recebi da Embeleze. Então se você quer saber mais sobre esse produtinho que eu achei maravilhoso, vem comigo assistir o vídeo, vamos lá? Então, gente, vamos lá. Esse daqui foi o creme da Embeleze, o Novex, o poderoso carvão que eu recebi. Então, ele é Ative o Seu Encanto e Provoque Elogios. Ele é de 1kg, olha só, ele é de 1kg. Ele é antipoluição, purificação, restauração e proteção. Ele é um creme de tratamento ultra profundo também. E aqui nele, sim, eu gostei muito aqui, ó, porque fala bastante as coisas que podem danificar o nosso cabelo. O que é? Você sabia que os cabelos sofrem muito com os danos causados pela poluição, opacidade, pouco crescimento, alteração na raiz, irritação do couro cabeludo, queda? São apenas alguns dos males com os quais sofrem o nosso cabelo. Pensando nisso, a Embeleze criou o creme de tratamento ultra profundo Novex, o poderoso carvão. Que trata os fios, renova a aparência dos cabelos, fragilizados, ajuda a formar uma barreira contra a poluição e deixar você pronta para curtir a vida. Ainda mais linda, poderosa e sem enxaguei. Eu lavei com esses dois aqui, com o shampoo e esse condicionador aqui. Eu usei esses dois aqui, que é da Novex também, que é meus caixos, tá bom? Eu usei esse daqui, que é dica da Novex. É pra você aplicar no cabelo, aplique nos cabelos lavados, enxutos e massageie. Após massagear, deixe azir por três minutos e enxague bem. Finalize como de costume. Então, gente, eu fui, passei ele no meu cabelo, mecha por mecha, e deixei ele no meu cabelo 20 minutinhos. Não foi só três minutinhos. Eu deixei 20 minutinhos no meu cabelo com a touca e depois eu finalizei o meu cabelo como de costume. Gente, e olha só o resultado, que maravilha. Olha, super definido o meu cabelo. Eu amei. Olha só que maravilha, gente. Olha, ficou maravilhoso. Então, tá aprovado esse creme aí da Novex. Eu amei muito, quero agradecer pra ter recebido esse presentinho. E também recebi outras coisas da Embeleze, que ao decorrer dos vídeos, vocês vão estar mostrando pra vocês. Eu quero agradecer a Embeleze. Gente, maravilhoso esse poderoso carvão. É poderoso mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí pra mim. E não se esquece de deixar o like, que é muito importante o crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, né? Se inscreva-se vermelho, pra você ficar ligadinho aí em tudo que acontece. Ah, e não se esqueça, gente, de ativar o sininho. Porque assim que eu postar um vídeo, você vai ser notificado e não fique fora de nenhum vídeo novo que acontece aqui no canal. Eu trago vários resenhos pra vocês, pra você não ficar por fora. Então é isso. Um grande beijo da Su e até a próxima. Tchau!